Olá pessoal, eu sou José Luiz, estamos iniciando o nosso novo curso, o nosso curso de Windows 10. Nesse curso de Windows 10 aqui você vai aprender os recursos básicos, intermediários e avançados do Windows 10. Garanto que mesmo que você já saiba mexer no Windows 10, você vai aprender um monte de coisa diferente que você não sabia. E a gente vai começar pelo básico, que é a parte de personalização. Muita gente tem dúvida como trocar a hora no Windows 10. O pessoal clica aqui e fica procurando a opção para trocar a hora. Você não vai achar. Você pode até mexer aqui. Ah, eu quero novembro dia 27. Eu quero essa data aqui. A hora que eu clico fora, ele continua sendo segunda-feira, 3 de dezembro. Para trocar a hora, pessoal, você tem que clicar com o botão direito aqui no relógio. Aí você vai ver aqui em ajustar, data e hora. Eu deixo desativado aqui o automaticamente. E o definir o fuso horário aqui também eu deixo desativado. Eu vou colocar aqui, ó. Horário, agora. Olha lá, 11h03, 11h03. Se, por exemplo, eu marcar aqui, definir horário automaticamente. Olha lá, ele veio para 10h03. Aí eu vou ativar aqui o horário de verão. Aí ele voltou aqui para 11h03. Então você pode até deixar definido aqui, né? Que ele vai pegar aqui o... Vou marcar aqui o fuso horário também automaticamente. Não, vou deixar aqui, ó. Definido como Brasília. E horário de verão ativado. Ou seja, cada vez que eu alterar o horário de verão aí, né? Ele vai alterar automaticamente aqui, né? Para você. Mostrar calendários adicionais na barra de tarefas. Caso você queira mostrar, né? Um calendário adicional ali, né? Eu basicamente... Não uso, né? Eu não conheço ninguém que usa também. Então, vamos focar aqui só no data e hora mesmo. Então vocês viram como é simples, né? Muita gente tem essa dúvida aí, né? De como mudar a hora. E vocês viram que o segredo aqui é clicar com o botão direito, né? No data e hora. Certo? Bom, e para trocar agora a data. Você vai clicar com o botão direito ali também. Ajustar data e hora. Nós aprendemos que para alterar a hora, né? Você pode deixar ativado aqui as opções, né? Porém... É... Se eu... Desmarcar aqui, ó... Essa opção. Eu posso vir aqui no alterar, ó. Aqui só colocar o ano, o mês, o dia. Você consegue alterar a hora por aqui também, tá? É... Lembrando que... Se eu deixar ativado aqui... Então eu não vou precisar, né? É... Alterar por aqui, né? Porque automaticamente ele já vai pegar, né? A data e a hora corretamente, né? Como a gente acabou de aprender. Então aí é bem simples, né? É... Esse... Essa troca, né? De hora e data. Ok, pessoal? Bom, então a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça do like. Inscrever no canal. Ativar o sininho para receber aí... Um aviso, né? A hora que a gente postar a nossa nova aula. Logo lá a gente vai postar outra sobre o Windows 10. E quem puder aí também compartilhar nossos vídeos. Isso nos ajuda bastante aí... A continuar criando conteúdo para vocês. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. E valeu! E valeu!